Vocês tão vendo lá? Que lá é o pai, ó. O pai ganhou a cesta básica, né? Daí, vem lá, aqui, caminhando aqui, lá nas costas, ó. Não tem guarda-chuva, não tem nada, mas dá pra ter orgulho de um pai assim, né, pessoal? Olha, vem abaixo de chuva aqui, ó. Chuvarada tá dando aqui, ele tá vindo com a nossa cesta básica ali, ó. Esse sim que é pai, né, pessoal? Você molhou muito, pai? Ah! Você molhou muito? Sim, mas vale a pena, ó. Dá uma oranjinha, não, né, filho? É. Tem um oitinho, ué, até coisa de limpeza aqui, ó. Sim. Ó, filha, as pessoas que tão doando pra vocês, ó, Daniel, ó. Tão de parabéns, viu? Porque estão ajudando muita gente, filho. E eu agradeço a pessoa que doaram pra nós, filho, ó. Agradeço que Deus sempre abençoe as pessoas que estão doando e tudo que consiga dar pra essas pessoas aqui. Tem gente que precisa mais que nós, na verdade, filho. Uhum. Nós, na verdade, acho que ajudado lá também, né, mas nós também não temos, né, velho? É. É isso aí, galera, ó. Ajuda o Rio Grande do Sul, quem puder ajudar aí, viu? Tô precisando, tá, galera?